Queridas leitoras, queridos leitores, já está pronta a segunda edição do processo penal feminista. Essa daqui ainda é a primeira edição, eu ainda não recebi a minha edição nova, mas nessa segunda edição vocês vão perceber que nós fizemos vários acréscimos em relação aos temas especificamente tratados aqui. A base fundamental continua a mesma de uma epistemologia dedicada ao processo penal, desde a perspectiva feminista, interseccional, decolonial e toda a discussão do processo penal como um agir comunicativo. Por um outro lado, nós vivemos nesse último ano, como todas e todos nós sabemos, um período bastante grave, não só pela pandemia da Covid-19, mas pela pandemia que há muito tempo assola a humanidade de violência contra as mulheres. Essas duas pandemias juntas fizeram com que as situações de vulneração das mulheres se tornassem ainda maiores. Então, nesse sentido, eu me dediquei a analisar todas aquelas que foram as mudanças legislativas ocorridas no campo da violência contra a mulher, especialmente da violência doméstica e familiar. Mas não só isso, pude também trazer agora uma análise bastante aprofundada das dinâmicas inseridas desde o inquérito policial até o julgamento pelo tribunal do júri naqueles que são os casos de feminicídio. Isso eu pude fazer a partir de um caso concreto para o qual fui chamada a atuar como perita perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no campo do processo penal. Portanto, esse novo livro, ele vem bastante robusto em relação a estas questões práticas. Este livro que já se tornou, para a nossa felicidade, uma referência em vários cursos de graduação, de pós-graduação, mas que, para a nossa alegria, também tem sido uma das referências no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que todas vocês e que todos vocês gostem muito deste novo, desta repaginada deste trabalho, porque ela foi feita com muito cuidado, com muita atenção e também, claro, com muito carinho para que chegue o melhor trabalho para vocês.